E neste sábado tem mais uma edição da tradicional Missa de Natal Solidário. A festa começa a partir das 3 da tarde e tem shows, terço e uma programação para toda a família. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Larissa Piauí. Com foco em solidariedade e programação para toda a família, acontece neste sábado à tarde no Centro Cívico de Curitiba a Missa do Natal Solidário. Eu converso agora com o padre Reginaldo Manzotti. Padre, como que será a missa? Padre, esse evento acontece há 19 anos, Natal Solidário. E ele, inclusive, faz parte do calendário do Estado do Paraná, que está vinculado com a data da emancipação do Estado. E é um exercício da caridade que nós queremos propor e um sentido religioso. Enquanto caridade, as pessoas lá presentes são convidadas a levar um quilo de alimento para que possa ser distribuído para as entidades carentes deste Natal Solidariedade. E, enquanto cunho religioso, nós queremos lembrar a toda a sociedade que o Natal é bonito, é maravilhoso, é encantador, é mágico, mas ele só tem sentido enquanto Natal com Jesus. A programação, ela começa às 15 horas. Começa com o terço, depois a adoração, show musical, nós temos a Santa Missa, a intronização, um alto de Natal e um show de Natal. Essa intronização é um ponto alto, porque é exatamente intronizar a imagem do Menino Jesus. Qual a expectativa para o evento, o número de participantes, a entrada é gratuita? Sem dúvida, a entrada é gratuita e todos são convidados. Todos são sempre estimulados a estar presente. Por isso, reafirmamos o nosso convite para que a família esteja lá para celebrar o Natal Solidário. Muito obrigada, padre. Mais informações estão disponíveis no site Natal Luz dos Pinhais. De Curitiba, Larissa Piauí.